Campo harmônico! Com a aula de hoje vai ser impossível não aprender. Você já pensou em desistir do violão porque não consegue tirar músicas de ouvido ou fazer solos? Eu já. Eu também. Eu vou te passar um truque fácil e você vai dizer adeus às cifras. Será? Com certeza. Olha. Você toca na igreja, você toca em festinhas ou pretende tocar. Mas dá aquele friozinho na barriga. Dá aquele medinho. O vídeo é para você. Você ainda não toca de ouvido e enrosca ao tocar sem cifras. Eu também já enrosquei muito. Então eu vou te dar um macete infalível. Essa aula vai durar uns cinco minutos. E infalível mesmo que o seu ouvido seja péssimo e mesmo que você seja um iniciante. E mesmo que você não goste de teoria e mesmo que você não seja um grande violonista. O quê? Você vai fazer mágica? Vou, cocada. É o Mr. M do violão. Você não sabe com o que você está me lidando. Eu sou o Mr. M do violão, o Clóvis Cocada. Aliás... O cocadão. Se não é inscrito no canal, ativa o sininho agora e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta do assunto de tocar violão de verdade. E cabeça para baixo. Presta atenção. Eu vou te passar o segredo oculto do campo harmônico. Quando o ouvido falhar, quem que não vai falhar? A tabela. Se você quiser a tabela grátis do campo harmônico, você me procura neste endereço aqui. E eu já vou pedir para você pegar o violão. Neste número. E vamos tocar esta música aqui. Tá? Eu recomendo que você veja as outras lives que eu fiz. Eu recomendo que você veja os shorts, porque vai enriquecer muito o teu conteúdo. E recomendo que você digite aí Triângulo Mágico Cocada no YouTube. E você vai ver a aula básica do Triângulo Mágico, onde eu ensino você a tirar 99% das músicas de ouvido. Hoje vai ser uma aplicação do Triângulo Mágico. Tá fechado? Vamos cantar então a música no tom de Dó. Então, o que que acontece? No dia a pessoa está cantando no tom de Dó. Porque ela está gripada. No dia do ensaio. No dia seguinte ela saiu da gripe. O que acontece? A voz do cantor fica o quê? Mais aguda. Mais aguda. Já aconteceu isso com você algumas vezes? Já ouviu o que aconteceu, Ivani? Já. Acontece direto. Ainda mais quem toca em igreja e quem toca mais profissional. Vamos cantar em Dó para você ver? Vai. Aí a primeira coisa que você tem que decorar é o quê, Ivani? A letra da música e a música também. A letra da música e a música também. A melodia. Se você não tiver com a melodia em dia... Você não vai conseguir tirar de ouvido. Não vai conseguir tirar de ouvido e tudo que eu vou explicar aqui não funciona. Então, o que que eu estou supondo? Que você conheça 100% da melodia. Aí tem uns cocadinhas preguiçosos, uns é manezinho, Ivani, que diz, ah, mas eu não conheço essa música. Então, aprende essa música. Aprende a melodia. Escuta. Bota lá no YouTube. Escuta. Ouve 500 vezes até você saber a melodia, cocada, porque senão não vai funcionar a coisa. Ah, e tocar de ouvido não é para mim. Você decorou a melodia? Não. Então, você é um vagal, você é um preguiçoso, cocada. A primeira coisa é largar a preguiça de lado e decorar a melodia. Então, cocada, eu estou aqui no tom de dó e eu quero tocar no tom de mi. Eu vou usar direto a tabela e depois eu vou dar o segredo dos práticos, tá? Olha aqui. Eu passei aqui pequenininho, o Chuvas eu sei que é em dó, o Bensos eu sei que é em lá. Em dó, depois volta para dó, depois vai para sol, depois vai para dó. Mas você falou lá e é sol. Dó, que grau que é do campo harmônico? Primeiro. Eu quero passar isso aqui para que tom agora? Para ré? Não, para ré eu já fiz na aula passada. Para mi. Para mi. Para mim. Isso. Então, presta atenção. Olha aqui. É um tom mais agradável para mim de cantar. Eu estou em dó. Hum. Estou em dó. Fiz em ré na aula passada e quero passar para mi. Mi. Presta atenção, cocada. Tem dia que o teu ouvido não vai funcionar. Tem dia que o cantor vai errar o tom ou que você vai se estrubincar tudo com o campo harmônico. O que acontece com a maioria dos cocagas? Desistem. É, não pode desistir, pessoal. Então, o primeiro passo para a dominação é a confusão. Vai dar tilt na cabeça? Vai. Mas isso faz parte do processo do quê? De amadurecimento. Então, conta comigo. Primeiro acorde é dó, depois ele vai para sol. Tá? De dó para sol dá quantas notas? Conta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Por isso que aqui é o quinto grau. Sim. Se eu estivesse no tom de ré, eu contaria quantas para descobrir o quinto grau? Mesma coisa. Vai. Ré, mi, fá, sol, lá. Quem que é o quinto grau no campo harmônico de ré? É o lá. Quem que é o quinto grau no campo harmônico de mi? É o si. Por quê? Conta. Mi, fá, sol, lá, si. Quem que é o quarto grau? Eu conto quem? Quatro. Mi, fá, sol, lá. Conta. Um, dois, três, quatro. Quem que é o segundo grau de mi? Fá. Fá. Olha aqui. A Ivone falou certo ou a Ivone falou errado? Fá. É. Quem que é o terceiro grau? Sol. Sol. Presta atenção que esse é um erro clássico. Tá? Aqui tem que ser o quê? Fá sustenido. E sol sustenido. E sol sustenido. Por quê? Porque de dó para ré eu tenho quantos? Um tom de distância. E de ré para mi eu tenho o quê? Um tom de distância. De ré para mi, no campo amôntico de ré, eu tenho o quê? Um tom. E de mi para fá sustenido eu tenho o quê? Um tom. De mi para fá eu tenho o quê? Semitom natural. Uma casa. Então, para que haja duas casas ou um tom, o fá tem que ser sustenido. Pegou a ideia? Então, olha aqui. De mi para fá natural eu vou ter semitom. Mas para fá sustenido eu tenho o quê? Um tom, que é o padrão do campo harmônico de dó. O campo harmônico de dó é o modelo para todas as tonalidades. Tudo que ocorre no tom de dó a gente imita para a tonalidade que a gente quer transpor. Está entendendo? Eu cantei em dó, eu vou imitar tudo que eu fiz em dó aonde? No tom de mi. Então, eu tenho que seguir todos os intervalos, todas as características do campo harmônico de dó. De fá sustenido para sol eu teria o quê? Meio tom. Mas aqui eu já sei que no campo harmônico de ré a segunda nota para a terceira eu tenho o quê? Um tom. Então, aqui tem que ser o quê? Sol sustenido. Entendeu, Ivone? Entendeu. Então, aqui está explicado por que que aparecem esses sustenidos. Nós vamos ter campos harmônicos que vai aparecer o quê? Bemóis. Aguarde as outras aulas que eu vou explicar com detalhes. O objetivo hoje não é tanto a teoria. Mas o que acontece, Ivone? O ouvido, depois de um certo tempo ele suja e se você está no dia cansado ou estressado... Que nem eu hoje assim? Você, às vezes, não pega o tom para cantar e o teu ouvido não acha só pelo instrumento. Aí você é obrigado a recorrer o quê? A tabela de campo harmônico. Então, eu simplesmente posso ver. Aonde estiver dó eu substituo por mi. Mi. Onde estiver Fá, substituo por lá. Onde estiver Sol, substituo por si. E assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer, Pocada? Eu vou pegar aqui a melodia agora e vou fazer exatamente o que eu falei. Olha aqui. Eu aconselho que você escreva o campo harmônico de dó em uma linha e copie da tabela que eu vou te passar o campo harmônico de mi na outra. E aqui, por exemplo, o quarto grau é dó, aqui vai dar o quê? Lá. Lá. Quinto grau é Sol, aqui vai dar o quê? Si. Sexto grau, lá menor, aqui vai dar o quê? Dó sustenido. Nido. E por que é dó sustenido e não dó? Porque de Sol pra lá eu tenho o quê? Um tom. Então, de Si pra Dó eu tenho semitom. Mas de Si pra Dó sustenido eu tenho um tom. Por isso que é dó sustenido. A maioria de vocês erra nisso. E a maioria dos professores do YouTube erram nisso porque não conhecem a teoria. E esses idiotas dizem que você não precisa saber teoria. Então eles são os idiotas e você que segue esses idiotas é mais idiota do que ele. Então eu estou te dando a chance de largar de ser idiota. Para tirar, Marília. Não, mas não estou xingando, Ivone. Estou falando a verdade. Para de seguir esses idiotas que não sabem nada e cola nesse canal aqui porque nós entregamos de graça o que os cursos pagos não entregam nem 1%. Dó a quem doer, ninguém paga as minhas contas mesmo. Eu estou falando a verdade. Então presta atenção. Aqui no Chuvas era dó. Eu vou passar o quê no lugar de dó? Mi. Então aqui eu já escrevo um mi. Vem comigo aqui, Ivone. Vem comigo aqui em cima. Aqui era dó, vai ficar o quê? Mi. Aqui era dó, vai ficar o quê? Mi de novo. Mi de novo. Aqui era dó, vai ficar o quê? Mi de novo. Beleza. Aqui é sol. Sol. Sol em dó vai dar que nota? Si. Si. Então eu já ponho si aqui. Sol em dó vai dar que nota? Si. Si. Eu já ponho si aqui. Sol em dó vai dar que nota? Si. Aqui deu mi, si, mi, sol e dó. Beleza. Aqui era fá. O fá em dó vai dar que nota? Lá. Lá. O dó volta a ser mi. O lá menor vai dar o quê? O dó assustei? Nido. Nido menor. E pronto. Eu acabei de fazer o quê? A substituição. Agora o que eu faço, Kocada? É que às vezes no culto não dá tempo de fazer isso. No culto? Não vai dar tempo de fazer isso. Na festinha não vai...